A gente mostrou que a casa de uma família aqui na Parelho foi invadida por bandidos lá em Itamaracá, lembra? Que inclusive um menino de 10 anos foi assassinado? Pois é, outras duas crianças, irmãos da vítima, foram baleados E ó, depois do programa muita gente mandou mensagem pra mim Mandou o perfil da mãe na rede social E eu tenho novidades em relação a esse crime, tá? Há novidades apresentadas hoje de manhã durante uma coletiva pelas forças de segurança lá de Pernambuco Dois suspeitos, um de 20 e outro de 27 anos, foram presos Com eles foram encontradas uma pistola calibre 9mm, que é de fabricação israelense Com numeração suprimida e também munições O crime teria ligação com o tráfico de drogas, como relata o delegado Gilmar Rodrigues Olha só! O que é que a polícia pode adiantar pra gente da ligação, da participação desses dois no crime contra a criança? Sim, existe indício, sem menor dúvida Tá vendo? Agora é preciso a comprovação, uma robustez das provas E só a delegacia de homicídio é que vai fazer essa parte Mais detalhes você confere às 18 horas, 6 da noite, no Cidade Alerta Paraíba, tá? Há, por parte das autoridades, essa certeza já de que há envolvimento com o tráfico de drogas No Instagram da mãe da menina lá, ela é uma usuária de drogas, ela fala sobre isso, ela comenta muito sobre isso A gente lamenta que tudo isso tenha ocorrido, mas a polícia de Pernambuco agiu rápido também, tá? Tá?